Tá com saudade de mim Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser eis disso aí Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser eis disso aí Eu não sou eis de ninguém Se arrependimento matasse Eu já tava em decomposição Maldita hora que eu te dei Meu coração Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser eis disso aí Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Se acabou nem te conheço Esse rótulo eu não mereço Nunca nem vi Dá até vergonha ser eis disso aí Eu não sou eis de ninguém Se acabou nem te conheço Se acabou nem te conheço Dá até vergonha ser eis disso aí Eu não sonhei de ninguém Obrigada, gente Obrigada, gente Obrigado.